E aí família, tudo verde com vocês? Como foi de feriado ontem, gente? Bom, ontem não tinha muita coisa pra falar, então eu acabei deixando aí pra trazer o vídeo hoje pra vocês. Hoje tem muita coisa pra gente falar, muitas informações do verdão, então fiquem comigo até o final desse vídeo e não vai embora, belezinha? Lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você, gente, super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Gente, no OneFootball você pode acompanhar, além das informações sobre o mundo do futebol, você pode acompanhar também a Bundesliga ao vivo e de graça, isso mesmo. Só basta ter ali o celular, o computador conectado à internet que você consegue assistir e é totalmente gratuito, você não paga nada pra ter o OneFootball aí no seu celular. Então eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Já aproveita que você chegou até aqui, deixa o seu like, amigo, seu like é muito importante pro vídeo ser recomendado para outros palmarins, não vai cair seu dedo e ajuda o canal. Se inscreva aqui também se você tá assistindo e não é inscrito, dá aquela moralzinha aqui, tá? E ativa o sino de notificação também, se você não tá recebendo meus vídeos, mesmo assim o seu sininho tá ativo, dá uma desativada e ativa novamente que pode ser que as notificações voltem a funcionar aí pra vocês, tá bom? Caso isso não aconteça, pode vir todos os dias que tem vídeo do Verdão aqui pra vocês, tá bom? Saudades, né gente, do Palmeiras, meu Deus, falta o quê? 4 dias aí pra gente ver o Verdão em campo novamente, vai pegar o Flamengo e ansiedade, né? Porque a gente pensa, putz, estamos com saudade, mas isso é bom ou ruim? O Palmeiras vai me fazer passar raiva ou vai me fazer feliz no domingo, né? Vamos aguardar pra ver. É, muitas informações pra gente passar, notícias boas aqui, começar falando sobre os 20% que o Palmeiras comprou do Danilo, a mais aí do Danilo, né? O Palmeiras tinha 60% dos direitos econômicos do jogador, conseguiu mais 20, né? Comprou mais 20, na verdade, que é importante porque é um jogador... Faz uns dois vídeos, eu acho que, os últimos dois vídeos, eu não lembro qual foi o vídeo que eu falei, que o próprio Danilo tinha uma multa, a multa do Danilo aqui no Palmeiras é muito alta, pra quem quiser tentar tirar o Danilo daqui, é mais de 100 milhões, é 100 milhões de euros, né? Que dá mais de 600 milhões de reais a multa dele e o Palmeiras já falou que não vende o Danilo por menos de 15 milhões de euros. O Danilo, que é, pra mim, um dos principais jogadores hoje do Palmeiras, se encaixou perfeitamente no esquema que o Abel vem colocando o Palmeiras em campo e é um jogador essencial hoje ali pro Verdão. Então, assim, não compra, mas também não vende tentando segurar o que você tem. Eu acho que esse caminho do Palmeiras é plausível e eu tenho que elogiar essa postura, inclusive, de ter comprado aí mais 20% desse jogador que eu acho que, assim, gente, é muito difícil segurar, né? A gente sabe que uma hora vai acabar chegando um bom dinheiro e o jogador vai querer jogar pra fora. O sonho de todo jogador é estar na Europa. Mas é bom que o Palmeiras consiga comprar mais 20% e, com isso, não vai sair a preço de banana, assim, espera, né? Quem vai estar na negociação aí quando o Danilo for vendido. Uma hora que for vendido, o Palmeiras vai pegar uma grana boa e pode fazer um bom investimento também em outro jogador. Notícia boa não para, você reclama. Você só traz notícia ruim, como se a culpa fosse minha. Vocês acham que eu queria abrir um vídeo aqui e falar, gente, o negócio é o seguinte. Hoje o Palmeiras contratou o Cristiano Ronaldo, amanhã eu abro um vídeo aqui. Gente, ó, hoje o Messi tá chegando, viu? A culpa não é minha. Se as notícias são ruins, eu vou trazer notícias ruins. Se as notícias são boas, eu vou trazer notícias boas. E mais uma notícia boa é a volta antecipada do Gustavo Gomes, que deve estar chegando no Palmeiras aí amanhã. Com isso, ele já descansa um pouquinho mais, né? Já treina, já pega um pouquinho mais de ritmo pra jogar contra o Flamengo no domingo. Com certeza vai ser titular absoluto, né? Não tem ninguém ali que substitua o Gomes à altura, pelo menos uma opinião. E o último assunto aqui do vídeo, que acabou de sair uma decisão aí, teve uma reunião hoje entre a CBF e os clubes do Brasil sobre a torcida no estádio. Porque, assim, o único time que tá fazendo birrinha, gracinha e que quer torcida é o Flamengo. Olha, me desculpe se tem flamenguista que me acompanha, gosta do meu trabalho, mas eu sempre deixei muito clara que eu, aqui eu estou pra defender as cores do Palmeiras, né? Se eu quiser ser clubista, eu posso ser clubista. Mas poderia ser qualquer outro clube. Poderia ser, sei lá, o Guarani, a Ponte Preta, qualquer outro clube que tivesse com essa mesma decisão, com essa mesma ideia do Flamengo, eu falaria aqui da mesma forma. Flamengo é o único clube que acha que, né, que só olha pro seu umbigo, que acha que é exclusivo e que tem que ter torcida, né, pra eles, porque, assim, vou tentar explicar. O que aconteceu nessa reunião? Nessa reunião, decidiram, tá, também decidiram, os 19 clubes também decidiram entrar em conjunto com a ação ao CTJD, para tentar derrubar a liminar concedida ao Flamengo, que permite presença de públicos nos jogos da equipe. Além disso, ficou decidido que, se algum clube usar liminar para ter torcedores na arquibancada, a rodada inteira do brasileiro será suspensa. Porque, é, parece que no Rio de Janeiro eles liberaram, né, se o Flamengo quisesse, torcida, o Flamengo poderia ter. Então, o Flamengo tá tentando usar isso ao seu favor. Aí, entra a decisão de CTJ, não sei das quantas, eu não entendo muito disso. A única coisa que eu sei é que os 19 clubes foram a favor de que, quando for voltar o público no estádio, tem que ser pra todo mundo. Inclusive, eu queria, é, vai ter uma nova reunião no dia 28 de setembro, setembro, pra, é, pra discutir esse assunto. Parece que o Flamengo não participou, tá, da reunião hoje, porque ele é o único clube que quer jogar com o público no estádio, diferente dos outros que entraram no consenso pra que seja liberado quando for pra todo mundo. É, e eu quero, por que que eu quero ter esse assunto? Porque o Atlético Mineiro, que é o adversário do Palmeiras na Libertadores, e que a gente estava cogitando que eles poderiam ter público no estádio, porque parece que eles tiveram uma liminar pra eles que permitia mandar jogos com presença de público. Inclusive, durante a reunião, o próprio Atlético Mineiro falou isso, tá? Mas ele deixou, mas o Atlético, o presidente do Atlético, deixou claro que não vai usar porque prefere um entendimento coletivo. Então, assim, segundo, o presidente do Atlético não vai usar essa liminar para ter público no estádio. Ah, Cássia, mas aí você tá falando do Campeonato Brasileiro, CBF? Se ele usar a liminar pra jogar contra o Palmeiras com o público na Libertadores, então ele tá sendo hipócrita, porque ele falou que vai esperar todo mundo. Assim como, é o mesmo entendimento do Palmeiras, né? E, inclusive, o Grêmio, sobre Flamengo ainda, o Grêmio também postou uma nota aí, o presidente do Grêmio falou, que se tiver torcida pro jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio, que o Grêmio não entre em campo. E é uma decisão justa, eu acho. Porque é isso, não pode pra um, não pode pra todos. Não venha flamenguista aqui, histérico, dizer que abobrinhas. Não é porque é o Flamengo, é porque é a decisão de um clube apenas que quer ser melhor que todos. Se não pode pra um, não pode pra todos. Entendam. Se fosse o Palmeiras, só o Palmeiras, se achando a última bolacha do pacote, achando que só ele pode, eu estaria... Gente, eu estaria falando a mesma coisa. Eu estou morrendo de vontade de estar no estádio. Eu vivencio a arquibancada. Pra quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto eu estou sentindo falta, cara. Queria poder estar no estádio contra o Flamengo aqui, no jogo de domingo. Oxe, quem não queria, né? Mas não pode, não pode. Não pode e tem que entender. O Flamengo tem que entender que a decisão é pra todos. Lá atrás, quando foi voltar os jogos, que eles fizeram reuniões e mais reuniões, se ia poder voltar, que tinha todo um protocolo, eles assinaram, todo mundo assinou o mesmo termo, né? O mesmo termo de que as regras seriam para todos e que quando voltasse o público, também voltaria para todos. Então, por que eu quis trazer esse assunto para o canal? Porque também envolve o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores, que é o Atlético Mineiro, que deu essa declaração dizendo que não vai usar da sua liminar para ter público no estádio. Se não vai usar no Campeonato Brasileiro, eu espero que também não use na Libertadores, porque se usar na Libertadores, vai ser hipócrita, tá? Isso se chama hipocrisia. Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Vai ter mais reuniões ainda sobre esse assunto. Divide opiniões? Divide. aqui, gente, a questão não é se deve voltar agora o público no estádio, não. Não foi isso que eu quis que vocês entendessem. Eu já falei que às vezes eu tenho que desenhar aqui. O que eu quero deixar, o entendimento aqui desse vídeo, é que se não pode ir para um, não pode ir para todos. Agora é um assunto para outro vídeo. Será que já pode voltar a torcida no estádio? Aí é um assunto para outro vídeo, porque está tudo liberado. até as aglomerações já passaram dos limites, já, né? Já balada, já voltou tudo quanto é lugar. Então, talvez o público devesse voltar, mas para todos. Para todos. Mas como eu falei, é assunto para debater em outro vídeo. O que eu quero trazer o entendimento desse vídeo é que não pode ir para um, não pode ir para os outros também, né? Deixe sua opinião aqui. Quero saber se aparecer mais informações do Verdão. não, eu volto mais tarde aí. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais e avante, palestra.